Me deu saudade, eu tava pensando em você Hoje é domingo, era dia de te ver E a gente não fazia nada especial A gente junto era sempre especial Eu lembro de você sorrindo quando abri a porta Um abraço longo era o habitual Surpreendente, a gente não fazia plano Como normalmente faz a maioria dos casal Me deu saudade, eu tava pensando em você Às vezes vem e eu não sei bem o porquê No carro ouvindo rádio, uma estação qualquer E toca aquela de Caetano, minha mulher Você cortou o seu cabelo, eu vi uma foto no Instagram Com aquela blusa manchada de café Daquele dia que a gente fazia amor E você derrubou o copo sem querer batendo o pé Me deu saudade, eu tava pensando em você 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 Eu voltei a beber e frequentar o bar A gente vai se ver ou vamos se evitar Você quem vai dizer, eu vou só escutar Nem sorte, nem azar, fé e bom coração A mão sobre a mão, olhar sobre olhar Dizer sem nem falar, falando com atenção Puxando um balão, rindo e soltando o ar Bem devagar, eu tentaria te ter outra vez Sem rapidez, eu bem sei o que que te dá prazer Eu penso nisso pelo menos uma vez por mês Me deu saudade, eu tava pensando em você Eu penso em você Eu penso em você Eu te amo amor É sempre assim Queda a dizer Amém.